A natureza, as formas, os conceitos, tudo se transforma O consumo, o meio, os objetos de desejo Play! E tudo, tudo, tudo se transforma Vem, vem! As habilidades, os modelos de negócio O que vai ser amanhã? Tudo no mundo se transforma Tá esperando o que pra dar o play da transformação? Sebrae Transforma